MÚSICA 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 MÚSIC Maria pGeorgas , MÚSICA . . para trabalhar limpar o ônibus dele o caminhão dele sempre desde pequeno sem que meu pai não soube não não sei perder os caminhos perder os caminhão para que a caminhão para que a carreta onde o turismo hoje eu vai ter mais nada deixou nada pra gente eu comecei do zero tem um vídeo aí bem lá atrás lá explicando aí eu comecei do zero já fui zelador de prédio já fui servente de obra e hoje eu tô aqui graças a deus já fui motorista e virei motorista de ônibus mas antes de eu virar motorista de carro e hoje não caminhão antes de eu virar motorista de caminhão eu já fui a já ruim muito osso muito mesmo já fui servente de obra na própria minha rua na minha casa não tive vergonha fui zelador de prédio já trabalhei um condomínio de zelador limpando rol arranhando o lixo do rico aí tá aí graças a deus foi abençoado por deus sempre tive vontade das minhas coisas sempre os meus objetivos sempre eu boto na mão primeiramente na mão de deus e fui aí devagarinho devagarinho fui subindo de grau de grau hoje tô aqui graças a deus eu posso dizer assim eu sou rico eu sou rico porque graças a deus graças a deus deus me abençoou muito desde de novo deus sempre me abençoando porque tudo meu eu agradeço a deus tudo bota no meu propósito as minhas coisas tudo na mão de deus e é isso aí rapaziada quem puder deixar o like se inscrever no canal agradecer um pouco aí vou explicar um vídeo vídeo aí bem detalhado bem que tá bem bacana aí do meu começo como eu comecei a minha nos trampo aí na minha na minha batalha para tá onde eu tô hoje eu posso dizer se eu sou rico rico mesmo milionário né então que eu já passei na minha vida e vou explicar porque o motivo também né que eu não vi atrás eu disse que eu ia explicar eu fazer um vídeo só específico para isso a diferença de caminhão para carro pequeno para hr agora o serviço de hr é um serviço meio complicado vou explicar direitinho aí não sei todos né a minha parte minha área aqui na minha região aqui metropolitana aqui no recife mas eu vou explicar direitinho é isso aí é por deixar o like se inscrever no canal eu agradeço forte abraço para vocês aí